A atividade econômica da zona do euro tem maior crescimento em 10 meses. Itaú recomenda aumento da exposição dos investimentos à Bolsa Brasileira. E pesquisa da Ambima mostra que mais da metade dos brasileiros não conhece nenhum investimento. Os três assuntos mais quentes da semana no mercado você ouve agora aqui no Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos de volta para mais essa semana de Top 3 aqui no Investidor em Foco. E hoje aqui comigo para essa conversa, Ana Leone, Sabrina Lima. Ana, bem-vinda de volta das suas mini férias, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu te digo que foram boas, viu? Curtas, mas muito boas. Férias são boas até quando a gente não faz absolutamente nada, não é? Que eu gosto também, viu? Eu também, sou muito a favor. Sabrina, como está você também voltando das férias? A Sabrina foi desbravar os desertos por aí que eu vi. Tudo bem, queria férias das férias, mas já que não dá, estamos de volta com todo o pique, renovadas. Simbora para mais um episódio. Simbora, então. Bom, meninas, o noticiário econômico financeiro da semana, como disse a Ana Leone, foi um pouco diluído esta semana, mas a gente mesmo assim cumpre aqui nosso compromisso e elenca três assuntos que mais deram o que falar e mais repercutiram. Um deles é quentinho, é dessa quinta-feira, sobre a atividade econômica da zona do euro, que voltou a crescer depois de dez meses. O índice, chamado índice de gerente de compras, é a tradução aí livre da sigla PMI, em que ele indica uma expansão. E quando cruza a linha dos 50 pontos, está indicando que a economia está expandindo. Foi o que aconteceu no mês de março. E aí, Sabrina, queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, nesses dez meses, teve uma série de fatores que impactaram nessa atividade estar mais contracionista do que expansionista. Entre esses impactos, dá para dizer que teve a questão de commodities, das guerras que a gente segue acompanhando, entre outras coisas, certo? Certíssimo, isso mesmo. E esses pontos, assim, eu acho que é bem interessante a gente discutir, porque, até então, eles estavam em segundo plano. E o que eu quero dizer com isso? A gente vem falando muito de Estados Unidos, né? No fim do ano passado, principalmente, a gente discutia as expectativas para o cenário internacional agora, de 2024, destacando realmente a dependência da dinâmica da inflação, mas falando muito sobre soft land, né? O pouso suave nos Estados Unidos, que é basicamente a gente falar que a inflação vai ceder sem custar muito a atividade. E aí, na Europa, gente, assim, a situação que se desenhava até então era mais complicada, porque a atividade lá não parecia muito resiliente, realmente vinha mais fraca mesmo. E isso acaba gerando uma pressão no Banco Central Europeu. Olha, você precisa cortar juros, a atividade não está rodando muito bem. E esses dados recentes que você traz para a gente, Renata, trazem um pouco de fôlego nesse sentido, né? Mostram esse crescimento após cerca de 10 meses. Por enquanto, aqui, a gente acredita que o ciclo de corte de juros comece a partir de junho mesmo, pela Europa também, quando o Banco Central vai ficar um pouco mais confortável. Mas, ainda assim, achei super legal também um ponto que você traz, que é a questão das commodities, né? Porque o investidor pode pensar, tá bom, mas como que isso afeta a minha vida no final das contas, né? E quando a gente pensa nas commodities, aqui eu vou fazer um parêntese só para trazer a questão do petróleo. O petróleo, por exemplo, que influencia diretamente nas nossas vidas, ele está próximo às máximas históricas dos últimos cinco ou seis meses, aproximadamente. Então, assim, temos dados e novidades boas na Europa, essa questão da atividade, né? Entrando realmente numa zona mais favorável, ali acima dos 50 pontos. Ainda temos pontos de atenção, como o próprio efeito das commodities e de uma série de conflitos que estão rolando por aí. Mas eu acho que, de certa forma, o investidor já pode ficar um pouco mais tranquilo, né? Porque, realmente, assim, o Banco Central agora europeu pode ficar mais calmo também para cortar juros quando realmente for possível fazer isso. Boa! Bom, a gente tem visto esse movimento de corte de juros, então, em mais um local, né? A gente fala, você trouxe bem, a gente falava muito de Estados Unidos, fala ainda, vai continuar falando até junho, está falando muito de Brasil. Mas é importante olhar um pouco mais, porque a Europa foi bastante impactada, até mesmo antes desses últimos dez meses que a gente está mapeando aqui, né, Sabrina? Quando desencadeou ali o conflito na Ucrânia, teve uma série de questões, de negociações entre países que foram levantadas na época. Então, é importante a gente acompanhar isso por aqui também. Bem, o segundo do nosso top 3 vem para o mercado brasileiro, porque o Itaú passou a recomendar um aumento da exposição das carteiras de investimento à Bolsa brasileira, entendendo que o cenário atual e as projeções trazem oportunidade para esse tipo de aplicação. Isso é sinônimo de dizer que a Bolsa está barata ou a gente está falando mais de uma questão de contexto favorável para a renda variável no horizonte aí de pelo menos 12 meses, hein? Eu acho que as duas coisas, dá para ficar com os dois pontos? Eu acho que tem um pouquinho, né, da primeira parte da Bolsa... Pode sim, você tem esse direito. Ai, que bom, que bom. E ia ser difícil escolher entre Bolsa barata e contexto melhor, eu acho que é realmente a combinação aqui desses dois fatores. A gente realmente, assim, viu no começo do ano agora de 2024 o preço das ações brasileiras caindo um pouco mais e isso acabou trazendo uma janela de oportunidade, de compra realmente para os investidores. É até legal que a gente vai conectar isso com o nosso ponto 3 porque a gente está falando de Bolsa, mas ao mesmo tempo a gente fala que muitos brasileiros nem conhecem ainda esse tipo de investimento, né? Mas, de fato, assim, a gente está com uma visão positiva, uma visão que a gente chama de acima do neutro para a Bolsa brasileira. Alguns dados justificam isso. A gente costuma muito olhar para múltiplos, tá? Então, quando a gente fala que a Bolsa está barata, significa dizer que os múltiplos estão descontados. Tanto em relação à própria média, né, o que eles costumam estar, quanto também em relação aos pares emergentes. Então, quando a gente compara, né, a Bolsa do Brasil com outras Bolsas próximas, a gente vê que tem realmente mais oportunidades aqui. Eu só queria trazer para o investidor um ponto relevante que é o seguinte, a Bolsa estar barata não significa que a gente possa comprar qualquer tipo de ativo, que de toda forma é importante, né, avaliar os setores que são mais beneficiados, as empresas que estão mais descontadas. O próprio investidor estrangeiro faz muito isso. E tem alguns dados interessantes que mostram para a gente que a cada, por exemplo, 1% de corte na taxa Selic, a gente tem, né, um fluxo de entrada muito grande, de alguns bilhões de reais chegando aqui no nosso país. E como a gente já tem, né, uma queda de juros contratado, uma Selic terminal de R$ 9,25, né, para esse ano, a gente realmente é razoável esperar que vai ter dinheiro chegando por aqui e isso deve impulsionar a nossa Bolsa de Valores. E aí um ponto final sobre esse assunto também é que o investidor precisa cuidar para ele não entrar na festa quando ela já estiver próxima do fim, nesse sentido de, ah, mas será que agora? Será que eu não espero um pouquinho mais? E aí já pega os ativos um pouco mais esticados. Então, nem sempre é fácil, né, entrar nesses momentos de incerteza, mas realmente a gente já coloca e colocamos que a gente enxerga realmente uma série de fatores positivos para a Bolsa brasileira já de agora. Então, o investidor já pode se atentar realmente a esse ponto. O Martim sempre diz que é uma... que deve ser uma atitude permanente dos investidores entrar na Bolsa, porque assim as pessoas conseguem aí não ter certeza, mas ter uma maior probabilidade de pegar esses momentos de crescimento de alta que você estava mencionando, Sabrina. Ele sempre fala que não é uma estratégia que a pessoa tem que isolar em algum momento do ano, mas que tem que ser frequente para poder aproveitar as oportunidades que são, não são todos os dias, né? A gente sabe que a volatilidade do mercado de ações é enorme. É, o que eu ia comentar eram com duas coisas. Primeiro é o reforçando esse ponto que você traz, que a gente discute aqui, o Martim sempre traz, que é uma coisa de você diluir isso e ter uma visão de longo prazo. Então, é uma coisa de você aproveitar as janelas, mas que essa visão seja de longuíssimo prazo também e não ficar com a expectativa de que vai entrar no melhor momento e vai sair no melhor momento. pensar realmente na construção de uma diversificação que seja mais prolongada, que é a essência de investir em renda variável. E o segundo ponto é o que a gente discutiu duas semanas atrás, quando a gente estava falando da redução dos juros aqui no Brasil, e que a sinalização foi que isso vai ser de uma maneira que vai permitir que o investidor parta pra mercados mais arrojados, diversifique mais as suas carteiras de maneira mais calma, sem ser também muito acelerado. Ou seja, pode ser um movimento que seja bastante saudável, dado que a gente pode fazer isso com mais calma do que geralmente, né? As pessoas, o que a Sabrina trouxe, sai correndo, aí deixa eu ir lá, ou esperar um pouco mais e aí perder o bonde, o bonde passou, ou sair correndo e fazer uma coisa que muitas vezes não está ali muito dentro do próprio ritmo que a pessoa tem pra ela, né? Legal, isso mesmo, assim, a gente sempre ressalta que nas nossas carteiras recomendadas, a alocação em bolsa está ali sempre presente. O que a gente está trazendo agora é que nesse momento existe uma visão um pouco mais positiva, mas aquela estrutura de montando patrimônio em bolsa de valores, ela vai sendo construída ainda ao longo do tempo mesmo, né? Então, é o que vocês bem trouxeram que o Martim traz pra gente. Aloca e sempre, vá aos poucos, vá montando a sua posição novamente. Pode ser que agora a gente tenha um momento um pouco mais oportuno, mas é muito buscar esse equilíbrio, né? Não preciso correr e tentar montar tudo de uma vez, mas também não quero esperar e ficar de fora da festa. Verdade, bom ponto, Sabrina. Bom, nosso terceiro ponto do Top 3 de hoje é o início da divulgação dos dados da sétima edição do Raio-X do Investidor Brasileiro. É uma pesquisa que a Ambima faz anualmente, já faz algum tempo, e mostra um pouco do comportamento das pessoas em relação a dinheiro e também investimentos. A gente destacou alguns pontos que chamam mais atenção, e aí, Ana, a Sabrina até deu esse spoiler aqui, 57% dos brasileiros não conhecem nenhum investimento, e entre as pessoas que conhecem, a poupança é o veículo, não vou chamar de investimento, é o veículo mais conhecido entre investidores ou pessoas que têm alguma familiaridade com esse assunto. essa estrada, ela é longa ainda, hein, Ana? Ela é longa, né? Por mais que a gente sempre fale sobre isso e que mais recentemente tenha sido dado um espaço imenso para essa discussão, isso hoje está mais vocal dentro das instituições financeiras, o assunto investimento está mais presente no noticiário. Hoje a gente tem um número grande de pessoas que falam sobre isso, os influenciadores estão crescendo. Ainda assim, há um desconhecimento muito grande. Quando eu vi esse recorte, eu fiquei bastante impressionada. Acho que duas coisas me impressionaram. Ainda a força que a poupança tem dentro do portfólio das pessoas. Eu pedi também que fosse feito um recorte por classe social, para a gente entender onde é que está essa concentração. Então, como você bem disse, 25%, ou seja, a maior situação dentro da pesquisa, quando se pergunta que tipo de investimento você utiliza, é a poupança, isso para a população geral. Então, 25% dos respondentes disseram que tem o dinheiro na poupança. E depois a gente vem com títulos privados, que são CDBs, debêntures, as letras. Fundos de investimento aparecem com 4%. Então, você vê que a segunda posição, que é títulos privados, aparece com 5%. Então, é de 25% para o segundo lugar, a ser 5%. Então, a gente está falando de um distanciamento muito grande. E quando a gente olha por recorte de classe social, a classe AB, segundo essa pesquisa, 31% deixa o dinheiro na poupança. Então, a gente podia pensar até que as pessoas que têm um bolso maior podem estar diversificando melhor, mas não é isso que a gente comprova aqui com essa pesquisa. Então, isso para mim me chamou bastante atenção. E aí, quando a gente olha aqui pessoas que não conhecem ou não utilizam nenhum produto, 57% dos brasileiros disseram que não conhecem ou não têm nenhum tipo de investimento financeiro. E quando a gente olha para a classe AB, a gente está falando de 38%. Então, é bastante gente. Aí, depois tem aqui a classe C, com 57%. E aí, a classe DI é 75%, que também cresceu um pouco nessa pesquisa. Então, ainda mostra um campo bastante fértil aí de trabalho. Primeiro, para ajudar as pessoas a pouparem mais, ou seja, trazer esse 57% para algum veículo de investimento, ajudar essas pessoas em uma organização financeira, o que permita a elas ter essa robustez para investir. e ajudar as pessoas a investir melhor. Então, são dois movimentos que esses números nos trazem, que é fazer com que as pessoas conheçam mais outros instrumentos, como planos de previdência privada, os próprios fundos de investimento. Fazendo uma correção aqui, que a gente pode olhar isso como sendo não investimento financeiro. A segunda citação de investimentos que são usados e são considerados como investimento é a compra e venda de imóveis com 8%. Olha só! E quando aqui, investimentos financeiros, os títulos privados aparecem em segunda posição. Então, mostra aí que também o conceito de investimento sempre é mais largo do que a gente imagina. Então, não é só ter dinheiro investido em instrumentos dentro do mercado de capitais, mas sim também outras formas de investir, como a compra e venda de imóveis. Mas, também, o que eu costumo dizer é aquela coisa que as pessoas também, essa pesquisa mostrou que tem gente que está com a cabeça no freezer e o pé no forno, porque o percentual de investimento em moedas digitais cresceu e está aqui com 4%. O ano passado, segundo essa mesma pesquisa, era 3%. Então, aparece aí como um crescimento muito grande, a classe A e B é a que mais cita esses investimentos com 7%. Então, eu acho que mostra aí que a gente tem ainda um bom trabalho aqui nesse podcast, viu? De ajudar essas pessoas aqui a melhorarem um pouco essa estatística. Eu achei um ponto super legal também que apareceu na pesquisa, a segurança, essa palavra sendo apontada como a principal vantagem para aplicação em produtos financeiros. E aí vem um pouco dessa pergunta, sabe? Realmente é uma busca por segurança ou é um medo pelo desconhecido? Porque eu entendo que, muitas vezes, até o número alto da poupança vem até de um viés do status quo de que eu já estou ali, já sei como funciona, talvez eu não saiba fazer diferente. E é bem interessante, assim, aparece segurança, mas aparece esse dado também que a Ana dividiu com a gente agora no final da exposição, falando sobre as moedas digitais, né? Que são bastantes voláteis, de certa forma. Então, assim, pode ter nessa questão das moedas digitais um pouco de comportamento de manada também, né, pessoal? Assim, muita gente investindo, falando sobre criptoativos como um todo, então o investidor acaba se posicionando por ali. Mas eu acho que é isso, assim, essa segurança, que é apontada, é um bom indício para a gente de caminhos, né? Porque a gente faz com que o investidor tenha mais segurança, não só através das aplicações conservadoras, mas a partir do momento que ele conhece um pouco mais sobre o mercado, sobre a disponibilidade de produtos, sobre como funciona mesmo. Então, é isso, né? Temos bastante trabalho pela frente. Só completando aqui, esse motivador do porquê investir é bem interessante, porque eu concordo com a Sabrina, pode ser que o status quo de ter esse produto, que é um produto que tem lá seus predicados, porque ele é igual em todas as instituições, ele tem uma memória de gerações que conseguiram fazer seu pé de meia a partir desse produto, ele é, apesar de, se a gente parar tecnicamente para olhar no detalhe ali, né? A poupança, ela é bem complexa, tem outros ativos que são mais fáceis de se explicar, mas eu acho que tem esse porto seguro. Mas também a gente pode olhar, a partir de uma outra perspectiva, esse dado da segurança, porque a partir do momento que você tem recursos investidos, aquilo te traz um conforto e uma segurança de que você está ali com algum recurso, caso você precise dele. Então, essa motivação, ela é muito interessante. E, às vezes, a gente acha que as pessoas estão muito preocupadas com o retorno financeiro, obviamente é um atributo que é buscado, mas ele é citado aqui, quando a gente olha para a população em geral, para o 20% das pessoas, e quando a gente olha para os investidores, ou seja, aquelas pessoas que já têm algum recurso, a gente está falando que 28% só citam um retorno como sendo, assim, um objetivo. E a segurança, para quem já é investidor, está em 44% das citações. Então, é um atributo mesmo daquele conforto de você ter um recurso e aquele recurso é garantir ali a concretização de objetivos e a cobertura de eventualidades que a gente sabe que acontecem, imprevistos sempre acontecem. Parece mais uma estratégia de proteção do que de rentabilidade, nesse caso. Exatamente. Dois pontos me chamam a atenção. Um, que eu sempre fico bastante reflexiva quando vejo essas pesquisas, que eu acho que olhar esses 57% dos brasileiros que não conhecem investimentos, evidencia mais ainda o tamanho da desigualdade social que a gente tem e o tamanho do caminho que existe até enxergar um horizonte mais promissor nesse sentido que a gente enfrenta aqui no Brasil. E o segundo ponto que me chama a atenção é que olhando o recorte social das pessoas que investem e observando que 55% dos investidores na classe AB, das pessoas na classe AB que responderam são investidoras, também me chama a atenção o fato das pessoas talvez não estarem fazendo tão bom uso quanto poderiam do seu dinheiro, né? E não multiplicando quanto poderiam o seu dinheiro, dado que a gente está falando de pessoas que têm os maiores salários do Brasil dentro desse panorama de desigualdade que a gente vive, né? Então, esses dois pontos, eles sempre me chamam muito a atenção, porque é muito uma questão que a gente sempre traz aqui, né, meninas, de hábito, de planejamento, de organização, quando a gente se refere a essas classes com maiores salários, né? É muito mais isso do que o recurso em si para que a pessoa faça um melhor uso do dinheiro que ela ganha, né? Mas sabe o que sempre me chama a atenção? Aqui também mostra, né, que nessa mesma pergunta, né, que tipo de investimento você usa ou tem, né, utiliza aqui, que é o termo que essa pesquisa adota, 3% deixa onde? Porque eu estou achando já que a poupança é vantagem, porque elas deixam no colchão, em casa. Então, sempre tem aquela coisa para nos surpreender mais. Parece piada. Parece piada, mas é verdade. E aí a gente sempre acha que também é uma coisa de conveniência, do dinheiro estar ali, porque hoje, ainda mais hoje em dia, que a gente está falando que é tudo digitalizado, ninguém mais anda com dinheiro, quando a gente olha o recorte por classe social, empate em todas elas. A população geral, 3%, A, B, a classe C e a D, todas, 3% de cada um dos pedaços da nossa pirâmide guarda o dinheiro no colchão ou em casa, em algum outro lugar, que não no colchão, pelo jeito. E eu acho que tem um ponto aqui também, gente, assim, o legal desse estudo é que ele tem uma continuidade, né, então a gente pode comparar com os dados dos anos anteriores, e aí esses pontos que você traz para a gente, assim, que as coisas têm que caminhar juntas, no sentido de que, enquanto a gente tiver uma desigualdade no nível que a gente tem hoje, vai ser difícil a gente crescer ou saltar tanto nos números aqui. Então, por exemplo, tem aquele dado de que 2021 para 2022, a gente saiu de 31%... De 31% para 36% do total de pessoas que investem em produtos financeiros. Então, crescemos 5%. Mais de 22% para 23%, praticamente estável. A gente saiu de 36% para 37%. Então, a gente pensa nisso também, né, o que está faltando? E aí a gente percebe esses pontos que você trouxe. A gente precisa, claro, fomentar essa questão do hábito, especialmente, né, nas classes mais altas, para ter uma sofisticação um pouco melhor e transformar isso em rotina mesmo. Mas a gente percebe que, realmente, isso caminha com os demais dados que a gente tem de população como um todo também, né? Então, se segue essa desigualdade, e ela segue, a gente sabe, é mais complicado da gente conseguir avançar de forma muito representativa aqui. Mas nem por isso deixaremos de tentar, né, gente? Então, vamos seguindo com a nossa parte por aqui. Por isso que semana que vem estaremos aqui, firme e forte. Exato. Isso aí, na outra e na outra. Vamos renovar o contrato. Verdade, meninas. A nossa parte a gente está aqui fazendo para quem quiser ouvir e se encorajar, não é mesmo? Acho que uma coisa importante que a gente sempre fala por aqui é que melhorar essas estatísticas é bom para todo mundo. Porque a gente sabe que quanto maior a poupança popular, ou seja, com mais gente, com reserva financeira, isso é bom para todo mundo. Isso deixa as pessoas menos vulneráveis, com melhor capacidade de compra, não apenas pelo instrumento crédito, mas pelo fato de, de fato, terem ali uma reserva. E é bom para o país, né? Porque acaba, como bem a Sabrina disse no começo, quando você investe na Bolsa, você não está investindo na Bolsa, você está investindo em empresas, e essas empresas, elas geram empregos, elas geram economia, elas fazem com que as coisas aconteçam. Então, por isso que é tão bom a gente pensar e melhorar essas estatísticas. Super concordo, Ana. Bom, seguimos, então, meninas, fazendo aqui a nossa parte, o que nos cabe aqui, trazendo essas informações, esse conteúdo sobre investimentos. Espero vê-las novamente na semana que vem, se não na semana que vem, na outra. Mas é sempre um prazer estar com vocês. Ana, a gente se encontra na próxima. Quinta-feira estamos... Sexta-feira estamos firme e fortes. Muito bom. Você também, Sabrina. A gente se vê numa próxima. Com certeza, Reja, estou ansiosa para saber qual vai ser o top 3 da semana que vem. Estarei com vocês. Então, vocês têm palpites para o top 3 da semana que vem? Eu acho que a gente vai falar de Petrobras. Bom palpite, bom palpite. Eu vi que semana que vem na agenda tem divulgação do IPCA de março, aqui no Brasil. Então, dado de inflação saindo, possivelmente estará aqui no nosso radar. Esse é uma boa também, hein? Fico na aposta de vocês. Estou sem palpite para hoje. Boa. Então, tá. Semana que vem a gente confirma se deu certo, então, meninas. Até. E obrigada a todo mundo que nos acompanhou nesse episódio. A gente volta na próxima, sexta-feira, para falar mais de investimentos com vocês e espera a audiência de vocês por aqui. Até lá.